Sardinha, será que vale realmente a pena você consumir esse alimento, esse peixe? Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Wesley Teixeira, pesquisador de saúde, ciência nutricional, amante do estilo de vida, alimentação saudável e suplementação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, sua dúvida e bora para o vídeo, vamos para o conteúdo. O que acontece? Muito se fala dentro da alimentação saudável que você deve comer mais peixes, porém nós devemos ter algum cuidado que não é qualquer peixe, quando se fala em comer mais peixe nós estamos falando de consumir mais gorduras boas, mais gorduras saudáveis, aquela gordura que não vai ser inflamatória, que vai ter ação anti-inflamatória, muito pelo contrário também, que são alimentos com maior densidade, maior riqueza de ômega 3, que é uma gordura extremamente saudável, que obviamente é um dos nutrientes essenciais para a saúde emocional, para a saúde imunológica, para a saúde anti-inflamatória, para a saúde da memória, do raciocínio, da velocidade de compreensão, tomada de decisões e inúmeros outros fatores, para a saúde da gestação, do desenvolvimento de um bebê, para quem não sabe, 20% do nosso cérebro, da parte gordurosa do nosso cérebro representa de DH, que é um composto de ômega 3, ou seja, o ômega 3 de fato é essencial para o desenvolvimento humano, desde a gestação, desde o desenvolvimento do feto e claro, durante sua infância, adolescência, idade adulta e na velhice também, para evitar Alzheimer e qualquer outro tipo de demência. Dito isso, você precisa comer mais peixes, mas como já mencionado, não é qualquer peixe que você deve consumir, porque peixes de rio, como aqui atrás, estou na praia aqui da minha cidade, em contato com a natureza, para modular os neurotransmissores, melatonina, cortisol, enfim, várias outras questões que acabam melhorando sua saúde emocional e com ação de inflamatória e inúmeros outros benefícios no seu dia a dia, inclusive recomendo, tem vídeo aqui no meu canal já sobre isso, sobre a importância do contato com a natureza, mas retornando ao assunto central desse vídeo, peixes de rio não tem basicamente ômega 3, para ter ômega 3 precisa ser peixe de água salgada, salgada e profunda, água fria, ou seja, peixe de mar, peixe de oceano, por quê? O ômega 3 tem ação, digamos assim, anticoagulante, inclusive nos humanos, e nos peixes, nas focas, nos animais que tem ômega 3 na composição da sua carne, por quê? Porque o ômega 3, lá no fundo do mar, naquelas temperaturas baixíssimas, é o composto, é o nutriente que vai ter a ação de não deixar o sangue daquele animal congelar, ou seja, imagina o peixe, né, foca, o animal que seja, está lá embaixo e o sangue congele, acaba morrendo, ou seja, o ômega 3 é o nutriente que vai ter essa ação de proteger a sobrevivência do animal, animal, e aí por si só você já começa a entender o porquê o ômega 3 é tão importante para a saúde animal, seja do animal lá do mar, ou seja, para o ser humano, que é um tipo, uma espécie de animal, diga-se de passagem, então é um nutriente extremamente importante, para quem não conhece os seus benefícios, tem vídeo aqui no meu canal, mas resumidamente, o ômega 3 ajuda a saúde neurológica e emocional, por quê? Porque ele é um nutriente que vai estar ali no cérebro, como já dito, em grandes quantidades, e vai permitir aí melhor comunicação das sinapses neurais, né, dos nossos neurônios, a melhor saúde neuronal, ou seja, acaba melhorando a memória, o raciocínio, pessoas que sofrem com insônia, né, tem estudos mostrando a relação com isso, a questão dos neurotransmissores também, tem estudos mostrando que as pessoas que usaram o ômega 3 por um tempo específico, tiveram redução de cerca de 20% dos sintomas de ansiedade, então para quem sofre com ansiedade, para quem sofre com sintomas depressivos, é essencial, inclusive eu tenho familiares que já tiveram algum início de depressão, e a partir do momento que passaram a usar o ômega 3 e magnésio, esses juntos principalmente, tiveram uma redução aí nos sintomas, um controle, né, desses sintomas, tenho alunos que tem problema, tem diagnóstico de esquizofrenia, tem outro tipo de problema, e com a mudança do estilo de vida, com o uso da suplementação, especialmente também ômega 3, tiveram aí um início de reversão desses diagnósticos, desses quadros, redução de medicamentos, pessoas que usavam remédios, né, tarja preta, há mais de décadas, né, há mais de 20 anos, tiveram redução aí cerca de metade da dose do medicamento que estavam usando, justamente por isso, por dar aquilo que o corpo precisa, né, uma frase que eu gosto de repetir sempre é, quando você dá aquilo que o seu corpo precisa, e tira aquilo que ele não precisa e que agride ele, o seu corpo vai dar o que você quer, que é saúde, então você tem depressão, você vai dar o que o seu corpo precisa, ômega 3, magnésio, tirar os alimentos inflamatórios, né, tirar aquilo que ele não precisa, aquilo que agride ele, e ele vai dar aquilo que você quer, ou seja, a modulação dos neurotransmissores, a modulação dos hormônios, que estão diretamente relacionados à saúde emocional, consequentemente reduzindo seus sintomas depressivos, e olha lá, se não de fato te colocar num patamar de voltar a ser uma pessoa 100% normal, que é absolutamente possível, obviamente não é com um suplemento, não é com uma mudança na sua alimentação que você vai conseguir isso, é com a mudança do estilo de vida, aí sim, é algo que acaba se tornando possível, porque você não nasceu com depressão, você não nasceu uma pessoa depressiva, você, ao longo das suas experiências de vida, ao longo da sua desnutrição, ao longo de inúmeros outros fatores, que há envolvimento também sim, de algum percentual relacionado à genética, você se tornou uma pessoa depressiva, ansiosa, ou o que quer que seja, e em todos esses problemas, o ômega 3 vai ajudar de forma direta, isso para a saúde emocional, para a saúde imunológica também, aquelas mães gestantes que suplementavam o ômega 3 durante a gestação, tem estudos mostrando isso, os bebês tinham menor ocorrência de resfriados e gripes, quando tinham, era com sintomas mais leves, e uma recuperação mais acelerada, ou seja, em todos os quesitos avaliados, os bebês de gestantes que suplementaram o ômega 3, tiveram um melhor desfecho, do que aqueles bebês de mães que não suplementaram o ômega 3 durante a gestação, então veja só como o ômega 3 é importante para a saúde imunológica de todo mundo, desde o feto que está na barriga de uma mãe, que ainda vai se tornar uma pessoa neste mundo, o que acontece, o ômega 3 também é importantíssimo para a saúde digestiva, entre inúmeros outros fatores, para a saúde da circulação, para melhorar a circulação sanguínea, o ômega 3 contribui também para afinar o sangue, não, se você tem o sangue normal, você não vai afinar o sangue demais, apenas quem tem aí tendência à coagulação, tendência à trombose, tendência a problemas desse tipo, desse gênero, dessa natureza, vai ter uma melhor resposta aí com o uso de ômega 3, e aí claro, uma beleza da natureza é isso, você ouvir o som dos pássaros, se chegar mais perto da água, o som ali das pequenas ondas, o som do vento que em algum grau atrapalha esse vídeo, mas fica de consciência e reflexão para vocês, entrar em contato com a natureza, mas basicamente é isso, o conteúdo que eu queria trazer para vocês, sardinha vale extremamente a pena, porque é o alimento mais rico em ômega 3, e com menor concentração de possível contaminação, por metais tóxicos que você pode ter, porque atum é rico em ômega 3, outros alimentos, outros peixes são ricos em ômega 3, porém, são peixes, são espécies de animais que estão no mais alto da cadeia alimentar, o que acontece? Sardinha está lá embaixo, ou seja, possui alta concentração de ômega 3 e quase nenhuma nível alto de toxicidade por metais tóxicos, porque vive pouco, os animais mais altos da cadeia alimentar vai comer ela, o atum vai comer, o tubadão e assim por diante, então o que acontece? Quanto maior o animal, quanto mais alto na cadeia alimentar, ele vai ter sim ômega 3, porém, vai ter maior contaminação, maior concentração de mercúrio e outros metais e poluentes de forma geral, então, é bem-vindo você comer atum na sua alimentação, qualquer outro tipo de peixe, qualquer outro tipo de espécie no dia a dia, só não é válido você fazer disso a sua rotina ali, duas, três vezes por semana, comer isso todos os dias, como você poderia fazer com a sardinha, por exemplo, que além de ser rico em ômega 3, em gorduras boas, não ter uma concentração alta de mercúrio e outros metais tóxicos, ainda também é barato comparado a esses outros alimentos, o salmão, por exemplo, entre várias outras espécies, então basicamente é isso pessoal, acredito que vocês tenham entendido a importância do ômega 3 e a importância de priorizar a sardinha ante a outras espécies de peixes e animais com riqueza em ômega 3, fica aí o vídeo, deixe nos comentários alguma sugestão, alguma dúvida que tenha ficado, deixe seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito, compartilhe nos grupos de família para aquelas pessoas que você ama e que é importante para você e que precisa, que vai ser beneficiada de alguma forma que você sabe que tem algum desses problemas mencionados e que pode ser ajudado com o uso de ômega 3. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí